Agora vamos aos destaques da edição de amanhã do Jornal ABCD Maior. São Caetano é a cidade que conta com mais carros por habitante em todo o país. O levantamento feito pelo Denatran, divulgado nesta segunda-feira, aponta que o município tem uma média de dois carros para cada três habitantes. O Nacional, time do futebol amador de São Bernardo, adotou 18 meninos que vieram para disputar a Copa São Paulo, mas que acabaram ficando de fora do torneio por causa das idas e vindas da política esportiva. Agora os meninos têm casa, roupa lavada, assistência médica e treinam todos os dias. Jogam pelo Nacional, mas já estão chamando a atenção de olheiros do futebol de todos os times grandes de São Paulo. É o retrato do futebol brasileiro, jogado por meninos que sonham com o sucesso. Estas e outras notícias você poderá ler na edição desta terça-feira do ABCD Maior.